Oi, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem Vocês pediram muito pra Bela e eu voltem E hoje, como sempre, eu vou te fazer dormir na base da porrada Isso mesmo que você ouviu na base da porrada, 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 porrada Porque vocês gostaram, pelo que eu entendi, né? É, porque a Bela me falou que vocês gostaram, por isso que eu tô aqui Bom, mas hoje eu pensei em algumas coisinhas diferentes que a gente pode fazer Vocês vivem me chamando de suja, de que eu não tomo banho Então, hoje eu vou fazer a sua higiene pra mostrar que eu sou cheirosa, sim Eu tomo banho, sim, e quem veio tomar banho hoje é você, tá bom? Então, eu trouxe aqui uma escova, 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 escova Pra lavar o seu rosto, porque ele tá imundo, ele tá todo oleoso, olha que isso Você não tá sentindo, olha Tá oleoso, você quer falar do meu rosto, mas olha isso, tá oleoso Então, a gente vai lavar ele, tá? Então, essa aqui é a esponjinha que a Bela me emprestou Pra gente poder fazer essa limpeza facial Porque tá complicado, viu? Tá complicado Então, peraí Deixa eu colocar aqui Deixa eu colocar aqui Deixa eu colocar aqui E aí Tá doendo Tá dizendo que tá doendo Porque tá muito rápido Olha realmente Eu não cheguei nem na metade do que eu posso ser rápida Do que é mais rápido Tá duvidando que Eu consigo mais rápido que isso Você realmente não me conhece, né? Então vamos lá Squass, haha Um abraço. Cats do marinho. Tic 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 Tchicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicic Ska-ska-ska-ska-ska-ska-ska. Ska-ska-ska-ska-ska-ska-ska-ska-ska-ska-ska-ska-ska-ska-ska-ska-ska. Pronto, viu? Eu posso voltar pra velocidade menos rápida, ou você ainda tá duvidando da minha velocidade? Ah, você já entendeu? Então, tudo bem, eu terminei a limpeza do seu rosto oleos, que tava precisando, né? Então, realmente tava precisando. E eu trouxe aquela escovinha que eu usei pra escovar seus dentes Sabe? Você não escova os dentes não? Que coisa esquisita Eu sempre escovo os meus dentes Pois é Parece que o jogo virou Então vamos escovar esse dente Escova, escova, escova Escova, escova, escova Escova, escova, escova Escova, escova Tchau, tchau. 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 Fecha o olho, fecha o olho. Fecha o olho. Eu tô vendo que você é de olho aberto. Então, fecha o olho. Feche, 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 feche Feche, feche, feche Que coisa, já tem várias vezes que eu falo que é pra fechar o olho Se você tiver, ó, de novo, vamos lá Se você tiver com o olho aberto, você vai tomar uma porrada E dessa vez, o objeto que eu trouxe, ele é grande Tá, e vai doer Então, você já fechou o olho Feche o olho Beleza, decidiu não fechar o olho Então, eu trouxe isso daqui hoje pra bater em você Pra quem não sabe, né? Isso daqui é um cabide preto pra combinar com a minha roupa, né? Porque não poderia ser de outra cor E... É isso Eu vi que você decidiu não fechar o olho Porque você tá me olhando até agora, né? E... Só me resta uma opção De bater com o cabide Tá bom? Tá preparado? Ó, esse daqui, ó Vai ser o somzinho Que você vai ouvir quando eu bater em você Vai ser esse Mas a diferença aqui vai doer E vai ser forte Tô fazendo fraquinho agora na minha mostra Pra você decidir se você vai fechar o seu olho Se você vai deixar ele aberto Entendi Não vai ser assim, então Tá bom, tá bom, tá bom Tô com, 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 tô Ticul 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 t Feche o olho Feche o olho Você tá me deixando braba Feche o olho Feche o olho Ei, você tá aí? Dormiu? Então Só pra conferir A Bela me pediu pra você Deixar o like Você já deixou o like? Você ainda não Deixar o like Deixar o like Deixar o like Deixar o like 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 Subscribe Sinscrib Fr Vogil Fr, Vogil Fr Vogil Fr. Fr Fr Kapis Acho bom mesmo você ir dormir Espero que você tenha ido dormir mesmo Vai dormir, vai dormir Bom, pelo visto você já tá de olho fechado Já dormiu ou apagou, né? Então, eu espero que você tenha mais uma vez gostado da minha visita Dos meus tapas e cutucadas e empurradas Então, se você gostou da minha visita, eu quero que você comente Pra que eu possa vir bater em você de novo Porque talvez, só um pouco, só talvez Eu tenha gostado Mas só talvez, tá? Só talvez Eu ainda não decidi se eu gostei de verdade Então, essa é a hora que eu vou dizer tchau E eu espero que eu não venha mais Porque eu espero que eu tenha acabado Com a sua insônia hoje E matado ela E esse foi o nosso videozinho de hoje Espero que vocês tenham gostado, gente linda Eu queria agradecer Muito obrigada Por ter compartilhado comigo Essa experiência Pra quem está caindo de paraquedas nesse vídeo Eu sou a Bela E eu prometo que eu não sou assim É apenas um personagem Mas espero que de verdade tenha entretido vocês Tenha dado bastante arrepio E que vocês tenham gostado Porque me pediram muito, muito, muito Esse vídeo E eu não podia deixar de fazer Porque eu sei que vocês amam, 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 amam Então, é isso Eu vejo vocês no próximo vídeo E não se esquece de me seguir nas minhas outras redes sociais Tá bom? Os links estão todos aqui na descrição Então, beijinhos, beijinhos, beijinhos E até o próximo vídeo